E aí meus queridos do YouTube, tudo bem com vocês? Com o vídeo tá tudo... Não, mentira, o vídeo não tá tudo ótimo não, cara Tô tão acostumado a dizer que tá tudo bem comigo Aqui no roteiro tem dizendo que não é pra me dizer que tá tudo ótimo É sério, comigo não tá muito bom não, cara Porque tipo, esses dias eu venho sofrendo bullying, mano Mas por que, sério, tu vem sofrendo bullying? Porque eu não tenho bunda Sim, cara, esses dias eu tava percebendo Que não é só mulher e viado que tem a bunda grande não Que tem o rabetão Também tem os homens que tem a bunda grande, mano Que não é o meu caso, né? Por esse motivo eu vim desabafar hoje aqui nesse vídeo Então se você é que nem eu não tem bunda Já vai deixando seu like aí, beleza? Porque quando a gente nasce, a gente passa por um processo de montagem Tipo, cara, eu tenho pra mim que na hora que foram me montar Esqueceram de colocar uma bunda em mim Colocaram, foi, duas bandas de AS, mano Como é que pode, mano? Isso é bullying, mano Das duas a um, esqueceram de colocar... Das duas a um, eu esqueceram de colocar uma bunda em mim Ou então o médico colocou minha bunda pra dentro Porque pra você que não sabe Quando a criança nasce, ela não chora o que é que o médico faz Ele dá uma mãozada na bunda dela Então, eu tenho pra mim que o médico dá uma mãozada tão grande na minha bunda E até agora ela não saiu, mano Aqui, ó, vou dizer qual que é isso Eu encontrei esse médico, essa desgraça que fez isso comigo Eu ia ver, viu, doido? Eu não fazia nada contigo, não Porque hoje em dia, pra você ser bonito Você não precisa mais ser simplesmente Ah, sou bombado Nossa academia Tenho músico Tenho bunda? Não tem Então é feio, cara Você passa pelo grupo de menino Pode ter certeza, papai Que a primeira coisa que elas vão olhar em você é o quê? É o sorriso? O quê? A cara? A moto? Sua moto? É não, cara É a sua bunda, mano Mas, tipo assim Olha se o cara não tiver bunda Pronto Se lascou, por quê? Porque as pessoas, elas vão mangar por você não ter bunda Você pode estar sem medo Se você não tiver bunda A verdade já fica olhando assim, ó Eita, lasveira É um sem bunda Olha ali, amiga A bunda daquele menino Ai, meu Deus Que são tantos em redes de bunda Como é que ele caga nesse jeito Se nem bunda tem Você só com muito bunda, cara Porque você não tem bunda Pra você ver Minha privada, ela me respeita, cara Eu fui cagar A privada, ela perguntou Onde era que estava a minha bunda Eita Agora dá uma cagadinha aqui Eita, como é que vai cagar Se nem bunda tu tem? Ai, dá te oculto Minha privada Pera aí Agora eu vou me vingar Cara, deu vontade De eu dar uma cagada Tão grande na boca da privada Só de vingança Mas aí Olha, o peço foi mais forte E eu não consegui cagar não, cara É foda De você nascer sem bunda Tempo pra cá Eu descobri Por que é que eu não namoro, cara Por que é sério? Por que é que tu não namoro? Porque eu sou feio, cara Também É por causa disso Mas tipo Eu fui ficar com uma menina Sabe o que ela diz? Pera aí, menino Te virei Pra não ser tomada de tua bunda Vixe, só isso aí Não dá não Não dá não Pode vir o próximo Vem Fazer assim Pô, cara Você é estrupado, né? Tem gente que sofreu tanto do bunda Por não ter bunda Que outro dia eu tava ali na praça Passou uma menina Desse jeito, ó Achando que tinha bunda Parecia aquela sumiga Do cu vermelho Contão com raiva, né? Era do mesmo jeito, mano E tipo Não faço outra coisa na minha vida Não passar o dia na internet No Facebook Eu tava mexendo com meu Facebook E uma menina postou uma foto Desse jeito, ó Achando que tinha uma bunda, cara Mas o que eu quero É só pra mostrar pra seus inimigos Ah Vou tirar aqui uma foto Empinando aqui Quebrando minhas costelas Que é pra seus inimigos Pensar que Eu tenho bunda Mentira Não tinha nada não, mano E eu acho engraçado Aquelas pessoas Que andam na garupa da moto Achando que tem bunda E andam desse jeito assim, ó Achando que tem bunda Só pra mostrar o que Paz, negrada Fazer Ah, olha ali O tamanho do rabetão Daquela menina Não tem nada, cara Não tem nada, cara Sem contar que Sempre tem as piadinhas Pra nós Que não tem bunda Contra nós, né? Pessoas gostam de frescar Com a nossa cara, mano Como é a piada? Eu saí ligar pra polícia, irmã Pra que, irmã? É não, entendeu? Porque roubaram tua bunda Vai dar tchou o cu, bai tchou Ei, irmã Tá sabendo Você deu um peitão Que a bunda dele sumiu Eu só te esqueci Só em casa Foi doido Ok, mano Tô bunda Foi mal Tô brincando Tô brincando Antes desse vídeo Acabar Eu queria agradecer A galera Que compartilha meus vídeos Que comenta Que dá like Galera Muito obrigadinho De verdade Só tenho a agradecer A todos vocês Que tão fazendo isso Por mim, beleza? Então Se você não é inscrito No canal ainda Se você tá aqui Pela primeira vez Se inscreve aí Deixe seu like Se você tá assistindo Esse vídeo no Facebook Compartilha aí pra galera Marca seu amigo Que não tem bunda Então é isso galera Até o próximo vídeo Valeu É nóis